Essa minha escola que fica de mochadas agora, toda essa pulca aí, vivem de mochadas, tem as nossas pessoas até que você não conhece agora nesse momento. Virador, chegou o nosso dia, chegou a nossa hora, nada nem ninguém pode tirar o que a gente quer. Vocês que estão aqui e vão fazer o melhor, porque vocês amam a sua escola, vocês são a vida por essa escola. E hoje é dia de se emocionar de verdade, emocionar e emocionar a passarela mais famosa do Brasil, que é a passarela do Samba, a Marquejo Sapucaí. Eu peço, virador, que quem não quer ser campeão, que saia agora. Alguém quer ir embora. Alguém quer ir embora. Alguém quer ir embora. Não quero vocês querem ser. Não quero vocês querem ser. Me dou um abraço, senhor amigo do lado. Me fale bem. Eu quero ser campeão. Vamos embora, rapaziada. Hoje nós vamos tocar e cantar para o João, o João Tapateri, que precisa do nosso oração, que precisa do nosso salão. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora, rapaziada. Existe em colocar, rapaz. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora, rapaziada. O João Tapateri, que vai ser campeão. A morre da vó da minha vida Pois é, ele se chamou Fazede a Brian a sua Pega um homem pra ele Barrista que desestou A morrer da vó da minha vida A går Me lavou a urgência Por aí é que arrumou Depois integration Depois ganhou a riqueira Veja oком doAI Se derrubou, não vou dar na luz de gravarei, casarei. O mundo é muito bonito, a paz, o homem é sancionado e o golexado. O mundo é muito alto, é a fila mais de graça, o mundo é muito melhor. E a paz do país se vê, a chão da rua, se vê. Se derrubou, não vai ser mais alto, é a glória de quem se vê. A CIDADE NO BRASIL O país, o país, que tem polo Fala aí, rapaz, eu sou! Fala aí, rapaz, eu tô! Fala aí, rapaz, eu sou! Fala aí, rapaz, eu vou! Fala aqui, rapaz, eu vou! Fala aí, rapaz, eu sou! Sou João Batista que me batizou, A mão na minha filha, vou! Fala aí, rapaz, eu vou! Fala aí, rapaz, eu choro! Vamos embora da escola, não se chamou É o professor da minha vida Virador do foro, virador do foro do tambor Esse momento recebou, o cara recalou E o cara recalou, o cara recalou E o cara recalou, o cara recalou